Hoje eu vou investigar um meme. O que que é esse tal do skip de toilet que todo mundo tá falando? É... O que que tá acontecendo aqui, cara? Eu não tô entendendo nada. Só sei que eu pesquisei por isso aqui no Roblox e tem muito jogo, velho. Então hoje eu vou passar por todos esses jogos pra entender o que que significa esse meme. O primeiro que eu vou passar é o novo Banheiros Skip de Morph. Que por algum motivo tá com 42 mil pessoas jogando esse jogo aqui. Que que é isso aqui, velho? Pelo amor de Deus. Ah, eu saí aqui e pelo visto toda a história do meme se passa em pessoas saindo de privadas aqui, né? Tem como eu comprar aqui a família, é... Gastando sem Robux eu compro a família do banheiro. Começamos bem aqui o jogo, né? Ah, essa aqui é a área segura. Então se eu sair eu não tô seguro. Tem um cara esquisito aqui. Meu Deus do céu, mas que cidade é essa? Ah, o que que tá acontecendo aqui, rapaz? Que jogo é esse? Tá vendendo um monte de toalete aqui aparentemente. Ó, ó, eu desbloqueei um. Tudo inteira. Pelo visto é um mof, né? É, tem aqui esses caras... Esses caras aqui, eles são aliados ou são inimigos, hein? Isso aí eu não entendi. Eles atacam a gente? É... Eles não parecem muito aliados. Não parecem muitos aliados, não. É... Inclusive ele tá me seguindo, mano. Cai fora, rapaz. Mas eu já tô vendo que tem um lugar muito importante aqui nesse mapa. Chamado corporação privada. É... O que que eu fui me meter pesquisando esse meme, hein? Pelo amor de Deus, mano. O que que é isso? Que a gente tem uma privada de ouro que desbloqueou um cara, ó. Inclusive eu posso morfar nesses que eu desbloqueei, mano. Deixa eu ver. Que maneiro, mano. Vê esse cara esquisito aqui com bigode. Ele tá até o jumpscare dele. Tá, mas eu não quero ser esse cara, não. Eu também tenho, é... Esse alien esquisito aqui, é... Eu quero ser o próprio, obrigado. Não, eu não quero ser privada, não. Aqui o atendente é uma privada com um laço. É... Aqui em cima a gente tem uma privada de ouro. Ó, desbloqueei o cara do policial. Eu entendi, mano. No jogo eu tenho que ir achando essas privadas de ouro aqui, mano. Inclusive tem uma ali, mano. Pra eu ir desbloqueando todos os moffs, né? Acho que é isso. Ah, não, tem um esgoto aqui, viu? O que que tem aqui embaixo, cara? Isso aqui tá um lugar tenso, mano. Tem uma privada aqui. É, mas eu tenho medo de descobrir o que que tem aqui, rapaz. É... Pra cá não tem nada. Deixa eu ver pra lá. Deus amado. É... Melhor a gente voltar, né? Vamos cair fora daqui. E aparentemente é disso que o jogo se trata, mano. Um monte de privada ambulante que você... Que se mexe. Mas eu sei. Eu sei que isso vai muito além. Deixa eu voltar ao normal, né? Por favor. Por que pesquisando? Eu vi nos vídeos, mano, que eles batalham contra meio que os cameramans, mano. Meio que uma guerra entre os skips de toilets e os cameramans, cara. Vem que eles tão sendo controlados aqui, mano? Eles se enfrentam, tá vendo? Então esse jogo aqui não me explicou tudo. Aí a gente vai checar o próximo, que é o defesa de circo de vasos... De skips... Quê? Eu entrei no jogo e aparentemente eu sou um daqueles cameramans que eu falei, mano. Eu tenho aqui uma arminha e uma adaga. E eu tenho que fazer o quê? Sobreviver a 25 ondas de inimigos, é... Quê? Eu consegui alguns cameramans aqui. Eles são meus aliados, mano. Cameramans Joe? Parece que sim. Esse aqui é o comando cameraman. Essa área foi infectada com skips de toilet. Que isso? Meu Deus do céu, eles tão vindo, mano. São esses bichos aqui? É... Então, os cameramans e os skips de toilet se enfrentam mesmo, mano. Que doideira. E aparentemente aqui nesse jogo eu tô... Tô me unindo com os cameramans pra derrotar eles. Que que é isso, mano? E tá vindo mais, mano. E tá vindo mais, cara. E ele tá falando aqui que isso aqui foi difícil. Fiquei de olhar todo momento que pode vir maiores. Ó! Tem diferentes tipos aqui, mano. Tá vendo o skips de toilet maior aqui? Eles tão em vida, ó. Eles tão perdendo a vida deles, cara. Nossa, tá cheio de bicho ali, mano. Que doideira! Calma, calma. Que eu tenho que derrotar todo, mano. Pelo que eu vi, a cada um que eu derroto. Eu ganho um pouquinho mais de dinheiro, ó. Tô com 8 de dinheiro agora. Eu tenho mais um, subiu pra 10, tá? Os maiores me dão 2 de dinheiro, mano. Isso é bom. E que aqui, ó. Eu posso reconstruir fortaleza. Eu não sei o que isso aqui fez, não, é? Pelo vídeo deu update aqui. Mas eu provavelmente vou ter que gastar esse dinheiro pra eu ficar mais forte, né, mano? Pra eu derrotar os skips de malucos aqui. Inclusive, meus cameramans tão quase morrendo ali, rapaz. Ó, 25 de dinheiro eu obtenho lançadores de foguetes e 7 espadas. Verdade, eu tenho mais daga, né, mano? Eu posso obter aqui uma espada, cara. Ela deve ser mais forte. Vamos ver se eu consigo derrotar eles mais rápido aqui. Ó, cara, que? Eles são muito fortes. Não! Nossa, que jogo difícil, cara. E eu... Eu acho que você não entende nada sobre esse negócio. Eu joguei até que é melhor ir, né? Você ganha dinheiro aqui, vai aumentando aqui. O seu poder ir derrota todo mundo, eu acho, né? Sei lá, é... Pelo menos agora a gente entendeu que é uma guerra. Entre os homens câmera e os homens privada, eu acho. E aparentemente eu posso derrotar eles, mano. Se eu apertar na privada aqui, ó. Tá vendo? É. Eu ligo a privada e eles vão embora, mano. Essa aqui, pelo visto, é a fraqueza deles, mano. Interessante. O próximo jogo é o... Speakerman, escape de toilet, cameraman, never die. Sério, esses jogos estão ficando cada vez mais esquisitos, mano. Que meme é esse? Se você entrar no jogo, você pode escolher qual que você é. Cada um tem um custo. Eu acho que eu vou no normal, né? Homem câmera normal. E eu virei esse cameraman esquisito aqui. O que é aquilo? O que é aquilo ali? O que tá acontecendo, mano? Pelo visto, cada um desses cameramans são jogadores diferentes, né? A gente tem que se ajudar pra derrotar essa... Esse... Esse negócio aqui no meme? É... Como é que a gente faz isso aqui? É... Parece que o vídeo tá batendo. O que tá acontecendo? Uma pessoa conseguiu, pelo visto, virar o cameramans gigante. A gente tem... Ó, agora que eu vi, a gente tem a habilidade de dar um soco, mano. Pelo menos eu tenho aqui no nível 1, né? Será que se eu bater que eu ganho dinheiro, mano? É... Não. Tentei bater e só fui pra trás, né? É, sendo bem sincero, eu não tô entendendo absolutamente nada do que eu tenho que fazer aqui, mano. É... Bater outros jogadores? Não. Bater no cara gigante mesmo. Eu não consigo bater nele, cara. Eu chego perto e ele me joga longe. Toma de soco, rapaz. Toma de soco, toma de soco. É, não funciona. É lá em cima que eu tenho que chegar? Como é que eu chego lá? Fazer parkour aqui do lado, será? Parece que parou e tá tomando um pouco de dano lá em cima, ó. Ó, tem outro cara menor aqui, mano. Talvez eu consiga bater nele, já que eu não consigo bater no gigante, né? Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Eu vou te pegar, rapaz. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. É o cameramans seguindo um cara do apre... Pelo amor de Deus. Que isso? Volta aqui. Ele é mais rápido que eu, não. E agora eu tô com outro maluco aqui, mano. Que doideira é essa? E ele tá indo se protegendo o gigante. É... Não sei se ele se protegeu muito, não. Mas esse cara aqui parece ser meio forte. É, é. Tá, tá. Esse jogo aqui não tá me ajudando muito. O próximo é esse aqui. Titanos. Skib de Toilet Morphs. É oficial. Lançou o nosso maior projeto. Eu que me sigo no canal, onde eu tô dando aulas de diversas matérias diferentes, mano. Português, matemática, história, geografia. Tudo que vocês quiserem aprender vai tá lá de uma forma divertida e fácil de aprender. Todas as nossas aulas são revisadas e aprovadas por pedagogos e professores. E a gente te ensina de forma curta, rápido e fácil as matérias escolares com toda a turma. Assim que terminar esse vídeo, clica aqui embaixo pra você acessar o link e continua assistindo. Ah, aparentemente a cidade em todos os jogos é o mesmo, mano. É uma cidade bem normal, na verdade. Tem um toalete dourado no meio. E uma guerra acontecendo entre as privadas e os cameramãs, aparentemente. Vamos ver, mano. Nossa, aqui tem muita coisa que a gente pode conseguir, velho. Consegui só o morf, que é o banheiro normal, né? No comum. É. Esse aqui eu gostei, esse aqui eu gostei. Tá, aqui no canto tem um cara que curtiu uma música. Eu posso coletar ele também. DJ. E aparentemente a ideia desse jogo aqui é a gente ficar explorando a cidade, mano. Não tem, graças a Deus, nenhum bicho pra ficar te atacando, não. Até agora, né? Dá pra ver quanto que as pessoas coletaram. Ó, esse cara aqui, por exemplo, coletou 15, tá vendo? Eu coletei só 2. Esse jogo aqui é um pouco mais amigável. Dá pra entrar nas construções, mano? Não, aí é pedir demais também, né? Ó, tem mais um aqui que eu posso pegar. Perfeito. Mas onde é que ficam os cameramãs aqui, mano? Pelo que eu vi, tem alguns morfes dos cameramãs também. Ó, pelo visto tem uma grande parte da cidade pra lá, mano. Aqui tem... Ó, a primeira câmera aqui, rapaz. Banheiro secreto, raro. E aqui parece que tem uma espécie de parkour, mano. Como é que eu subo aqui, hein? Aham, agora entendi. É, é. Agora sim. Eu imagino se a gente completar esse parkour aqui esquisito. Sério que eu caí? Não, eu criei o botão pra sem querer voltar no começo. Ah, pelo amor de Deus, mano. Então vamos tentar isso aqui de novo. Só que vamos de um modo que acho que parece ser mais fácil, né? Eu até pulo mais alto, mano. Ah, beleza. Vamos com calma. Esse parkour aqui não é nada fácil. Cai e volta tudo no começo, mano. Beleza, beleza. E eu consegui! Banheiro de helicóptero. O que que é isso? É lendário. Olha, já tô começando a completar a coleção. Eu consigo voar? Ah, é... É, eu posso... Aperavelmente a gente apertar aqui a descarga, né? É. Ah, é... Eu posso fazer skip de dó. Nossa! Ah, garoto! Gostei, isso aqui eu gostei. Eu posso ficar de bobeira, é, balançando de um lado pro outro. Pelo amor de Deus, mano. Isso aqui é bom até demais, cara. E como o Roblox me explicou, mas não me contou a história inteira, mano, eu decidi pesquisar o resto. Pelo vídeo do Nukers, eu entendi tudo, cara. Ele explicou. Então, basicamente, é, realmente, os cabeça de privada, os caras aqui dos toalete. Eles só têm, basicamente, um grupo que domina a cidade, né? Mas os cameramen não gostam disso e tentam atacar eles, claro. Com isso, eles ficam numa guerra maluca infinita batalhando entre si, mano. Um tentando atacar o outro e sobreviver, cara. Mas que loucura isso aqui, né? Eu confesso que eu ainda não entendi absolutamente nada do que tá acontecendo. Mas se vocês entenderam, escreva aqui nos comentários, cara. Espero que vocês tenham gostado dessa maluquice. Então é isso, gente. Tchau! Tchau!